pela referência. Obrigado, nobre vereador, pela referência. Só tenho a agradecer. E digo aos senhores vereadores, à população de Pombal, aos amigos, que em atendimento à necessidade do nosso partido, eu estarei hoje renunciando à mesa diretora, à presidência da mesa diretora. Paulo Gomes Veira, vereador em exercício, com furco no artigo 53 do Regimento Interno, vem renunciar ao cargo de presidente desta Câmara Municipal, ficando o mesmo cargo vago a partir deste momento, para a realização de novas eleições, de nova eleição, na forma do artigo 57 do mesmo Regimento, estando ciente das consequências, firme o presente em caráter irrevogável, a irretratável para que surta os efeitos legais e jurídicos. Pombal, 31 de 8 de 2020. Paulo Gomes Veira, vereador em exercício. Neste momento, eu passo a palavra ao primeiro-secretário Pedro Rocha para, de acordo com o artigo 57, marcar a eleição para amanhã, como diz o Regimento, na sessão subsequente. Obrigado.